Hey galera, meu amigo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série do Criando um Dubstep E a gente vai cada vez chegando mais perto da finalização dessa música E bom, eu vou tocar ela desde o começo e só lembrando que a gente tem introdução e drop Então vamos tocar as duas partes separadamente Então vamos lá, começando pela intro, é lógico Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bom, por enquanto é isso E eu tirei a lead da drop porque eu não sinto que os sons ficam legais com ela Talvez eu tenha que alterar ela um pouco, mas é claro que eu ainda tenho que consertar os bases, então vamos lá Primeiro tá ótimo, mas o vocoder base ele precisa de alguns ajustes Vamos ver Aqui eu vou coding Aqui Eu tô distorcendo ele pra caralho Ah, melhorou um pouquinho E você podia ficar um pouquinho mais forte Só deixa que eu não quero perder essa automação Então Então Deixa eu colocar ela de lado Vou tacar isso aqui Isso Da Make Unique Porque essa é uma automação boa, mas pode melhorar, vamos ver E você também O que que deu aqui? Make Unique Você poderia aumentar mais Acho que esse vez inteiro eu podia aumentar um pouquinho mais Talvez Agora sim Beleza, vamos salvar essas duas aqui E agora eu poderia alterar essa lead, mas Deixa eu ver uma coisa Lead Ih, tem muita coisa nela Ah, eu podia clonar ela E Deixa eu ver como é que ela fica sem efeitos Como é que fica a distorção? Vamos ver Wave Shaper Eu preciso de uma nova lead na real Então é Vamos lá Eu fiz ela no Serum Imaginava Fazer de novo no Serum Na verdade eu podia testar o Rapid Vamos no Rapid então Beleza Drop lead Vamos lá Primeiro de tudo eu queria botar ela no Mixer Taca aqui E segundamente eu queria fazer a Pattern dela Que é a gente vai fazer isso aqui ficar Unique E a gente vai trocar isso pra drop lead Tá bom E eu vou pegar esse mid Tirar daqui E colocar de volta na minha Colocar na minha drop lead De volta não Nunca foi do drop lead Eita porra Deixa eu sair da Steam Tá foda Sai da minha frente Sai da minha frente Obrigado Tchau Bom Bom, vamos lá Agora é paz Agora é lógico que a gente tem que fazer o nosso som Então vamos lá Tchau Leiro Ah UNICEF Oito vozes Randomness Ah Ensemble BASIC WAVES BASIC WAVES BASIC 1 É isso mesmo Então a gente vai fazer uma oitavada Em semitons mesmo Que porra de onda é essa É uma Square Like Square Like é mais parecido com o Quadrado Pensava de um Exciter De um Reverb Chamber Vamos ver como é que fica Não, tem que ser Reverb mesmo Tá bem melhor o som Bem melhor Mas dá pra melhorar Compester Peraí, se eu clicar duas vezes bem rápido ele bota as nobs no... Ah, no padrão, verdade Esqueci disso Ah, o compressor vem antes do Reverb Dá depois ficou melhor E aí Não, tem que ser Não, tem que ser Não, tem que ser Vão deixar por assim, por enquanto? Ah é, tem que ligar no sidechain também. Começa por aí. Eu não tenho nada ligado, não é nada além disso no sidechain. Tá, vamo ver o que que são essas porras. Primeiro o Band Pass. Esqueci o que que era esse Band Pass Bass? Ah, lógico. Ah, tá. Isso aqui é um slide de uma oitava. Isso aqui é um macro... É o macro? Que tá ligado na wavetable e isso tá ligado também no drive. E isso é o cutoff. Eu queria fazer uma coisinha aqui. Aumentar o Wave Shaper. Aumentar o Wave Shaper. Do... Drop Lead. Do Drop Lead e Reverb. Melhorou um pouquinho mais. E se? E se? E se? Baixar um pouquinho a velocity das notas e agora vai. Vamos deixar assim por enquanto. Nada mal. Ah, tá. Vamo brincar mais de Vocal Air Base. Que nota que é essa? É um A. Que nota que é essa? É um A. Que nota que é essa? Ah, a question daихa... Ou não Eu não sei o que eu tô fazendo Tá, vamos ver Vamos ver padrões Depois da segunda metade A gente tem a primeira subida Que eu não ia Eita porra Estou perdido nas notas Mas isso acontece bastante O ar tá aqui O ar tá aqui Beleza Então Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra É o All Right, eu conheço. É o mesmo All Right, só que mais grave. Eu queria a primeira da Make Unique em você, caso eu esquecer e fizer bosta. E eu queria usar novas samples, de vocais. Não tem nada no meu sound pack, não pra vocal. Vocal, rapaz, vocal. Cymetics, o que você tem pra mim? Não, nada, Cymetics. Que da hora, hein? Como é que eu nunca vi? Também não. É, vai Lups mesmo. Não, Lups não é. Legacy Vocals. Meu Deus. Vai isso aqui só pela zoeira. Tá, então a ideia é a gente pegar esse cara e ligar no canal 13. É 13, porra! E chamar ele de modulator, é claro. Modulator 2. Ligar aqui, tira você. Corta o excesso. E agora vai. Hmm... Slip... Vou... Solta. E aí, tem? Ah... 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 Não percente ele, né? Vou mover. No. CQB, cara Traz pra cá Modo generic Vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui Nunca fiz Mas sempre tem uma primeira vez Eu vou gravar depois, pós-efeitos Porque eu não vou ligar de volta nesse mesmo canal Sim, eu nunca fiz isso também Então vamos lá Beleza Está aqui a minha sample Altamente pesada Altamente compressa E eu vou puxar ela para cá Vou chamar ela de Pregren E agora a gente vai É assim mesmo Vai aqui mesmo A gente vai abrir o Fruity Granulizer Abriu? Abriu? Não 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 Tem que carregar uma sample aqui Beleza Bom gente Granulizer Que que é esse cara? Eu já sabia do potencial dele faz muito tempo Mas eu nunca usei ele Em uma música Na frente das câmeras Então Agora é a hora Eu queria cortar Eu queria cortar esse bagulho Eu queria botar ele no outro grupo Que eu fiz errado aqui Então vamos lá Apesar que eu já tirei a sample Eita porra É Como é que eu arrasto? Tá é Vamos tentar Outra coisa A gente pega a sample de volta A gente tira o Granulizer A gente volta Para o basicão Bota o Granulizer Sozinho aqui Beleza Volta para o áudio Pega essa porra Agora sim Agora eu posso adotar a sample E agora eu vou adotar no lugar que eu queria Não é só E eu tenho que dar o nome pra ele Grain Bass Gente o Granulizer Ele é um Exatamente Granulizador Ele pega nossos samples E divide em vários Miseros pedaços Eu vou usar muito essa porra Em breve Se eu segurar a nota Isso aqui ele fica Ele segura Nossa Nossa Cara, isso aqui com o band pass vai ficar muito bom Não nessa música, mas enfim É isso, mais ou menos o poder de fogo do Granolizer Tá ali muito rápido Tá ali muito rápido Tá bom, gostei É claro que a gente pode mexer ainda com essa sample nova Tá certo, isso aqui eu quero só colocar de volta no mixer Quero tirar isso daqui E Granbase Tem que ser uma cor diferente da laranja Vai uma laranja mais clara Isso aí Ops, slide não Como é que seria um slide? Mano, isso vai ficar muito feio Oh, não Eu preciso... Tirar o agudo Na verdade eu fiz o contrário Que eu achei que ia fazer E se eu seguisse essa... G, F, E, D G F E Melhorou Melhorou Apesar de estar bem rápido, ele tá dando estourinho Isso é legal Isso é legal E Ops Pouquinho mais... Ops Track errada Um pouquinho mais Um pouquinho só E ainda um pouquinho mais aqui Beleza E taca de volta Não Agora só Pra fuder o rolê Só pra fuder Growns Beat Apesar que o Growns Beat Não faz muita coisa nesse som Deixa eu tentar Umas coisinhas Vamos tentar os presets do Growns Beat Não Não Opa De que era? Um quarto não 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 Porra Que um preset chato Opa Espera aí Esse E se E se Eita Vamos ao modo Single curve Pronto Tem que ser um pouquinho aqui E se E se Ao contrário Aqui, granulizer basicamente Mano, esse daqui tá meio feio Vamos tentar um novo preset Pit shifter Eita Hum Ah, isso daqui é troca de tom Da hora, rapaz Da hora Stutter, é isso que eu queria Mano, tive uma ideia Eu sei que eu falo muito isso Tenho que gravar de novo Esse som Eu tenho que dar um jeito de aumentar o tom, rapaz Pit shifter não vai ajudar Apesar que já deu o tempo do vídeo também Eu preciso aumentar o tom desse bagulho Mas eu tenho que gravar pra isso Eita porra Vamos gravar então Danada Eu quero gravar pós-gross beat, mas Opa, não, peraí Como é que eu quero gravar a cara aí É assim mesmo É, Edison On play e bora Perfeito Beleza Aí a gente pega Taca aqui Grain 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 Tá aqui Bonitão Tira você Coloca você E Grain Bass Você vai parar na track 8 do mixer E agora eu tiro o Grousbitch Tiro Volta com o Parametric Que era do jeito que tava Volta o Edison E agora Eu posso aumentar o tom Ah, ou não Eita Eu precisava ir resample no Armor Então vamos lá, né Armor resample A gente vai no Armor É rapidão, o vídeo já vai acabar É a imagem Eita, porra Vou ter que continuar com o Armor aberto Pra isso Muito obrigado Ele pode tirar você agora E sample E taca no amarelo Só pra, né E taca Aqui Se ficar feio, eu juro que eu vou ficar muito triste Tá Agora a gente vem no Armor E Pitch São São duas oitavas aqui É muito A gente quer até o 75 A gente quer até o 75 Tá cortando bastante Mas Foda-se Aqui Um ano Ainda Mãe 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 Feio Beleza, voltando pra você Beleza, a gente foi daquele som primário pra esse som Vamos ver que vai ficar uma bosta, vamos lá É, falta só, eu terminei Hum, caraca Última coisa, só pra ver como fica A gente conserta isso depois Bom galera, esse foi o vídeo por hoje Deu muito mais do que eu esperava E, bom, se você gostou do vídeo Por favor, clique no gostei Se você não gostou do vídeo, não, clique no gostei E a gente se vê no próximo vídeo É isso aí, valeu e Falou Falou Tchau Tchau